Muito bom dia! Tá frio aí? Aqui tá frio. Acho que lá onde a Vera está também, né? Mas tá gostoso e hoje vai ser um dia super especial. Gente, desculpa que eu tô parecendo um fantasminha na tela, porque eu não consegui regular aqui muito a luz, eu tive que mudar hoje de cenário, vocês estão vendo, mas vai dar tudo certo, né? Então eu queria agradecer já em primeira mão, né? O Daniel Reis, que tá aqui fazendo todo o apoio nosso aqui sempre, né? De transmissão. A Vera, que eu já vou apresentar, a Vera Onishi. E, gente, que delícia, vai ser a terceira edição do Celebrando o Japão pela Uma Paz. Eu gosto muito de fazer esse evento, porque eu já expliquei, né? Nas outras edições, eu cresci, né? Vendo minha mãe, que era uma professora de piano, ela quando ia dar aulas particulares em casas de pessoas que eram descendentes, né? Eu, assim, eu sempre me senti muito bem e eu tenho ótimas lembranças. Então a minha relação, né? Com a cultura japonesa, ela começou muito cedo, né? E eu tenho muito respeito por isso e fico muito feliz de que hoje nós vamos ter aqui cinco pessoas falando, né? sobre essa herança cultural, né? Sobre essa importante inter-relação, né? Entre Brasil e Japão. Então eu não vou me estender muito, eu vou apresentar a Vera, que ela foi super, assim, sucinta. Ela que tem tanta coisa pra contar. Ela foi super sucinta. Ela falou assim, sou médica aposentada, apaixonada pela natureza e pela fotografia. Há mais de seis anos eu organizo caminhadas fotográficas visando contato, aprendizado e maravilhamento com a natureza. A Vera me pediu pra explicar que nós vamos abrir pra perguntas, mas seria melhor no final da fala dela, né? Da nossa conversa, porque ela tem bastante coisa pra apresentar. Vera, muito obrigada por estar aqui. Eu entrego agora pra você a palavra. Muito obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo também. Helena, eu, um agradecimento especial pra você. É uma honra ser convidada por você, representando a uma paz e a prefeitura. E quero deixar aqui também o meu agradecimento ao Ricardo Bezerra, que intermediou o nosso encontro. Eu não sei se já posso ir falar, começar a falar. Tem muita coisa pra falar, espero que ainda dê tempo pra alguém fazer. Vamos lá, vamos lá. Queremos ouvi-la, ver as imagens, né? E que você já faça, né? Bom, por que fototrilha, né? Porque nós vamos ter uma fototrilha no sábado, lá na Uma Paz. Vamos fazer pelo viveiro. Mas a Vera vai contar tudo isso. Vamos lá. Espera, como é que começou essa história aí da fototrilha? Eu queria começar com os slides, por favor. Ótimo, então vamos lá. Daniel, você pode compartilhar, por favor, os slides? Fototrilha, o nome é autoexplicativo, né? São trilhas com a finalidade de fazer foto. Antigamente a gente fazia passeios e fotografava. Hoje mudou um pouquinho. Existem até caminhadas com a finalidade de fazer fotografia. E esse é o nosso objetivo na fototrilha. Como que surgiu a fototrilha? Eu vou ter que contar duas historinhas paralelas que vão se juntar. Primeiro que é um pouquinho antes de eu me aposentar, uns nove anos, deve ser uns 12, 13 anos atrás, minha filha me convidou pra fazer uma trilha. Trilha, pra mim, era novidade. Esse nome, trilha. Eu sempre caminhei no mato, nasci no interior, então era muito acostumada a caminhar por estradas rurais e tudo, mas trilha seria uma novidade pra mim. Enfim, era a mesma coisa, mas tem um nome mais moderno. Foi no Núcleo Engordador, é um dos quatro núcleos do Parque Estadual da Cantareira, a maior floresta urbana do mundo. e me apaixonei, claro, e a partir daí a gente começou a fazer mais visitas a partes, ia fazendo trilhas no mato, conhecemos uma pessoa chamada Cláudio Caldeira, que, claro, a gente acaba se encontrando, se a gente faz trilha e ele faz trilha, a gente acaba se encontrando e nós nos conhecemos, e a partir daí ele sempre organizava trilhas num grupo dele, e começamos a participar dos grupos de trilha deles. E, ao mesmo tempo, as fotos que a gente postava, as fotos das trilhas, a gente postava no Facebook. Essa é uma historinha até aqui. A outra história é que a minha filha, também, depois de uma viagem da família à Patagônia, ela se interessou bastante por fotografia e acabou participando de um grupo chamado Fotroca, que é comandado pelo Ricardo Bizerra. e eles têm encontros mensais em que você leva uma foto impressa, depois ela é colocada num varal e, no fim do evento, sorteia-se essa foto para uma outra pessoa e você leva uma foto de outra pessoa. Um dia a minha filha chegou e me disse Mãe, eu tenho uma palestra sobre fotografia contemplativa, pelo Fotroca, mas é o dia que eu vou me mudar. Eu não posso ir. Você pode ir para mim e anotar tudo e depois me explicar o que é fotografia contemplativa. Tudo bem, já estou aposentada. Então, não me custa nada. Só que, assim, mãe, você teria que levar uma foto sua impressa. Falei, mas foto minha? Eu sou amadora, vou levar foto para o meio de um grupo de fotógrafos. Eu, que vergonha. Não, não, tudo bem, vai ser tranquilo. Eu não quis contrariar a minha filha. Escolhi uma foto, revelei ela e lá fui eu, com aquele envelope no meio da rua, do metrô até o Sesc Consolação, onde estava sendo realizado o evento. e eu me sentia, assim, constrangidíssima. Parecia que todo mundo me via, olhava para mim, apontava o dedo para mim na rua. Olha, aquela nácula, aquela foto. Besteira. Mas, enfim, para mim foi estressante. E chegando lá na sala do evento, aquela coisa lotada. Tinha uma... 100 pessoas ou mais, né? Um monte de gente, cadeiras sendo colocadas a mais. E a gente ia na fila de espera para mostrar, apresentar a nossa foto para o organizador, que era o Ricardo Bezerra. E, ao mesmo tempo, também a gente via que estava acabando os lugares para sentar. Eu fiquei, nossa, não ia dar preocupação boba, mas, enfim. Quando chegou a minha vez, também eu me sentia como um estranho noninho, parecia que todo mundo olhava para mim, aquela madura, sentindo-se... corajosa de trazer uma foto, uma adoração, mas toda imaginação. Quando chegou a minha vez de ser atendida pelo Ricardo, eu me apresentei. Olha, bom dia, sou nova aqui, no pedaço. Na verdade, a minha filha, que participa do Foto Troca, que é o nome desse grupo, e ela está de mudança hoje, então eu tive que vir no lugar dela. E o Ricardo logo falou assim, você é a mãe da Julia Oniche? Bom, eu levei um susto, mas, ao mesmo tempo, quebrou o gelo também, porque eu estava tão estressada que isso já me alivia um pouquinho, respirei. E fui sentar num lugar que eu estava de olho e ainda estava vazio. Cheguei lá ao lado do rapaz que estava sentado ao lado da cadeira vaga, perguntei se esse assento está vago. Ele me falou, sim, eu guardei para você. Aí eu... Eu tive que disfarçar a minha indignação, porque eu não sabia se aquilo era uma cantada ou não. e me sentei e me apresentei. Na verdade, é a minha primeira vez aqui. Eu sou... Minha filha que me pediu para vir aqui, eu estou vindo porque ela está de mudança, tudo. E ele falou assim, você é veronista? Eu falei, o quê? Como assim? Eu estou aqui... Minha filha que era famosa lá, que legal. Era a primeira vez que eu estava entrando num lugar lotado. Pode passar outro slide. Como é que eu sinalizo para o Daniel que eu tenho aqui? Daniel, próximo, por favor. Aí ele era super amigo da minha filha. Por isso que ele me conhecia pelos Facebook. Então, eu sabia até meu nome. Então, aquilo serviu como um quebra-gelo fenomenal. A partir daí, eu me empolguei com a Fotroca, partí-lo do Fotroca sempre que eu posso. E acabamos fazendo muita amizade dentro do Fotroca. E aqui vão juntar as duas historias que eu contei. Então, a gente postava as fotos das trilhas. Esses amigos perguntavam o que era, onde era, como é que era. E começaram a pedir para participar das trilhas também. E eu e a minha filha ficávamos constrangidas, porque eu explicava para o pessoal gente, acho que uma das únicas que fotografam nessas trilhas somos nós. E nós acabamos atrasando a caminhada do pessoal. já levamos bronca, não posso levar mais fotógrafos ainda para atrasar mais ainda as trilhas, mas eles continuaram insistindo até que nos encostaram na parede. Não, você vai organizar uma trilha então para a gente, porque você não quer levar nelas, vamos organizar. e aí foi que nós pensamos, eu e minha filha pensamos bem, e acabamos assim, tomando coragem e organizando a primeira fototrilha. Próximo slide. era a trilha que a gente já tinha feito, então, vamos fazer essa, vamos ver com o que o pessoal acha. Mas nem pensamos que o pessoal conseguiria caminhar 12 quilômetros, que era a meta dessa trilha aqui. Começou nessa represa lá em Vinhedo, e que teria que caminhar até em Louveira, até uma vinícola em Louveira. Mas, até que apareceram várias pessoas, e lá fomos nós. Ainda bem que quando chegamos na vinícola, caiu um torol maravilhoso, com trovões e muita água, e tivemos que esperar um bom tempo para amainar a chuva, não pudemos esperar parar a chuva. Então, voltamos para Vinhedo, nessa represa, com capa, ainda bem que não tínhamos levado o carro. Enfim, chegando em Vinhedo, a gente estava com um piquenique dentro do carro. Então, fomos almoçar tarde, porque 12 quilômetros, para quem está acostumado ou não, não sabia como era o pessoal. E, mesmo assim, com todo esse perrengue e tudo, a gente ficou pensando, será que esse pessoal gostou ou não gostou? E esse evento, essa fototrilha, foi organizada como um evento. Foi em novembro de 2015. pedimos para o pessoal para postar todas as fotos que pudessem postar, que foram tiradas durante o trajeto, tudo aí. E aquilo foi uma maravilha, ver como os outros têm um olhar diferente da gente. Às vezes, a mesma coisa, o outro viu de uma outra forma, ou coisas que não vimos, outros viram. E, assim, foi uma troca maravilhosa. O pessoal, apesar de todo esse perrengue, gostou. E acabamos organizando uma segunda fototrilha em oito dias depois. que era de 20 quilômetros. Como eu não tinha ideia, né? O pessoal fica em forma, além de tudo, né? O fotógrafo fica em forma, respirar pura. Não, estou gostando disso. Enfim, nessa segunda fototrilha, esse nosso guru, que é o Claudio Caldeira, acabou indo procurar a gente sem ter avisado. Nós nos encontramos e ele nos guiou para uma fazenda lá perto. Então, nós não completamos uns 20 quilômetros. Acabamos visitando essa fazenda, fazendo outras coisas além da trilha que a gente tinha planejado. Mas, enfim. E aí começaram... Próximo slide, por favor. Então, começamos assim e fomos em frente. Aqui estão alguns números, né? Já estamos completando seis anos e meio de tempo, mas, efetivamente, com a quarentena, com 25 meses de inatividade, foram três anos e seis meses. Foram 56, na verdade, 57 fototrilhas até agora. Eu retomei as fototrilhas agora em maio. Já fiz duas em maio. Então, é isso. 85 dias no total de caminhadas, 260 quilômetros dentro do Brasil. E fizemos uma internacional que é o Caminho de Santiago. Foram 280 quilômetros caminhados em 12 dias pela costa portuguesa até chegar à Catedral de Santiago, na cidade de Santiago de Compostela. Esse número de participantes é a soma do número total de participantes em cada fototrilha. Na verdade, tem muita gente que é... participa de quase tudo, né? Falta muito pouco as fototrilhas. Então, é uma soma só, né? 37 cidades visitadas. Próximo slide, por favor, e 14 cidades na internacional. São 57 fototrilhas com 37 cidades. Na verdade, então, algumas cidades, como São Paulo, a gente fez fototrilha em vários lugares. Muitos parques urbanos, né? Também. E Campinas também foi outro lugar que a gente repetiu. Apesar de que fototrilha nenhuma foi repetida no mesmo espaço. São vários lugares diferentes. aqui é a lista das fototrilhas. Não posso falar todas, não. Como o vídeo vai ser gravado, se alguém quiser ver depois e fazer uma pausa e ler. Tudo bem? Próxima, por favor. Aí, Daniel. Como é que... Próxima, Daniel. Por favor. Espera aí, será que está... Pronto. Obrigada. Isso aqui é uma obra do nosso secretário entre aspas, que foi eleito secretário sem nenhuma remuneração. Ele fez esse mapa mostrando quais as cidades que nós visitamos, onde foram as fototrilhas e tem um aviãozinho mostrando a fototrilha internacional também. Próxima, por favor. é... Espera aí, acho que a gente tem um delay aqui. Daniel? Aí, nesse ritmo, acho que eu vou levar duas horas, pode ser? Não, né, Helena? Espera aí. Não, vamos lá. Daniel? Pronto. A gente faz fototrilha onde a vida nos levar, né? Conforme a estação, a gente elenca trilhas locais onde tenha rios, cachoeiras, mas também tudo depende da oportunidade que a gente tem. Visitamos muitos jardins botânicos. Essa trilha, na foto em especial, para mim, foi a maior novidade que o Claudio Caldeira organizou, que foi essa caminhada sobre os trilhos. Eu sei que é proibido, mas a gente sabia o horário que os trens passariam, que seria só dois horários, um de manhã e outro no fim da tarde, era um trem de passeio. Então, nós caminhamos sobre os trilhos. Foi muito interessante. Próxima. Agora pode passar rápido. Por favor. Espera aí. Pronto. Isso, né? Pode ir passando. Cachoeiras. Pode ir passando rápido. Será que está com um delay de... Pronto. Ah, agora sim. Aqui é no mar. A anterior era uma estrada rural. Ok? Está vindo. Pode ir passando. Montanhas. Aqui foi a gente que chegou a gente em São Paulo. Nem todas as fotos são minhas. Os autores das fotos estão aqui gravadas, tá? Está tudo... Essa é da Renata Castanho. Isso. Tá. Próxima, Daniel. Por favor. Daniel? Está acontecendo alguma coisa na nossa comunicação. Próxima, por favor, Daniel. Aí. Ah, Camila de Santiago. Que aprendido nesse. Eu não te conhecia. Próxima. Não precisou nem explicar. A Helena já... Não. Vai. Esse aí está na minha lista. Próxima, Daniel. Por favor. Próxima. O que acontece? Ah. Então, aqui eu só pus uma fotografia para mostrar a fototrizia que teve menos participantes e a que teve mais. Mas, na verdade, os números não nos interessam, não. Eu não almejo maior ou menor número de participantes. O que eu quero é qualidade. Que todas saem. Lógico. Isso também. E outra que eu não não cobro pelo meu trabalho. É uma doação do meu tempo, do meu... da minha expertise como administradora, apesar de que eu sou administradora hospitalar. Mas, dá para usar o meu desconhecimento de administradora para administrar uma fototrizia, né? Sim. Próxima. Próxima, Daniel. Por favor. aberto para todos. Sempre que a gente... Do segundo grupo em diante, a gente foi abrindo um grupo dentro do... Um grupo oculto, na verdade, na época era chamado oculto, ou chama privado. Para a gente poder sempre acessar ele quando quisesse. E quando eu faço a chamada, sempre coloco o grau de dificuldade da trilha, quantos quilômetros nós temos que caminhar, tudo. Então, fica a critério de cada um, né? Se leva criança, se idoso consegue caminhar, tudo aquilo lá. Então, é aberto. Não tenho restrição nenhuma. Próximo, por favor. Próximo, Daniel. Bacana. A particularidade das nossas trilhas é que nós temos muitos dogueiros e dogueiras participando das trilhas. Então, eles, além de serem nossos companheiros, são nossos modelos também. A gente fotografa muitos deles. e essa foto no topo à direita foi da última fototrilha que fizemos agora em maio, 15 de maio, no Parque Bruno Covas, margeando o Rio Tietê, aqui em São Paulo, o Rio Pinheiros. e é um parque ainda não inaugurado, mas tem uma segurança, mas é tão ocasional que a gente ouviu falar de muitos casos de assalto e todos estão preocupados. Então, eu convoquei as dogueiras para comparecer com os dogs para serem nossos cães em guarda. Seria mais uma ou duas pessoas com seus cães, mas, como choveu antes, algumas pessoas desistiram. E aí, nós nos sentimos mais sossegadas com esses cães, pelo menos fazendo uma, como que se diz, uma proteção para a gente. É, já é uma coisa que inibe, que nem o brinco, os amigos do alheio, né? Porque é complicado mesmo essa questão de você sair, seja com o celular ou com uma câmera, né? É, com o câmera, né? Nossa! A gente tem esse problema que é, né? Complicado. É sempre uma preocupação para a gente. Sim, com certeza. Próxima, Daniel, por favor. a câmera aqui na cidade de São Paulo também, tem muita preocupação com as sensações, né? O clima, apesar de a gente ter uma pessoa no grupo responsável de propostar a previsão do tempo, nós estamos surpreendidos, não tem jeito, né? Nem tudo é muito certeiro, então podemos levar queimaduras na pele tanto quanto chuva, né? Chuva, nos primeiros dois anos, mais, minha metade das fototrilhas foi com chuva. Chuva forte, chuva fraca, chuva garoinha, né? Pegamos frio também de seis graus para começar a fototrilha e tal. Próxima. Gente, eu não vou conseguir falar tudo. Aqui choveu, bota e pode passar na próxima. Choveu tanto nessa fototrilha que formou uma cachoeira e nós podemos, era uma cachoeira muito temporária, né? Nós podíamos batizar a cachoeira da fototrilha, era nossa. Nossa, e essa foto do Gilson, que louca essa foto, como é que é isso? Isso. Não tem hora para a gente fazer a fototrilha, se a gente determina que vão tirar a foto de nascer do sol, nós vamos guardar às quatro horas da manhã, às cinco horas, chegar no local que era em Tupéba, que é um local bonito, com cápsulas, com pedras, e esperar o nascer do sol. Ou então a gente vai para o Pico das Cabras, que é essa foto da direita, também o Gilson foi lá nos ensinar como é que faz astrofotografia, fotografia de astros, fotografia noturna. Essa foto especial do Gilson foi feita assim, você aponta, monta a câmera no tripé, claro, aponta a câmera para o sul, polo sul celestial, e nós clicamos, aqui foram 180 fotos, um clique cada 20 segundos, e depois a gente, usando um aplicativo, montamos todas as fotos numa só, e dá para ver, então, levou uma hora isso, isso, uma tentativa, né, foram várias tentativas, então ficamos duas, três horas lá fazendo a sua fotografia, então dá para ver, cada risquinho desses é uma estrelinha que você vê o rastro dele, então é uma hora de translação, aliás, não é translação da terra, né, rotação da terra, né, na verdade, a gente está fotografando na rotação da terra, então isso é um maravilhamento, né, porque a gente pode ver que nós estamos rodando de verdade, né, e poder gravar. Há controvérsias, há controvérsias. Vocês estavam lá pela plana, não, brincadeira, vamos passar essa história, gente, mas amei essa coisa. Pois é, né, a terra não é, né, redonda. Muito bom. Não, e você sabe que o que eu acho bacana nessa... É que assim, como você falou, se a gente quer fazer uma foto diferente, não tem mau tempo, a gente acorda a tal hora, aprende, né, novas técnicas, muito legal. Próxima, Daniel, por gentileza. Muito bom. Ah, isso mesmo. Por um tempo, a gente foi percebendo que a gente ria muito durante as trilhas. E também depois, é claro, porque às vezes eram fotos zoadas, né, e a gente brinca muito, por isso que o grupo é um grupo privado, né, porque a gente pode zoar à vontade sem que tenha outros observadores, né. Então, era tanta zoeira, tanta risada que a gente acabou cunhando essa frase, né, de nós é é praxe, a foto tira diversão antes, durante e depois. Pode passar. Depois, antes, porque a gente antecipava a aventura e acabava também rindo, né. Aqui são alguns depoimentos dos amigos, né, que eu acabei fazendo um print pra mostrar a satisfação deles. Pode passar ao próximo, quem quiser ler depois, faz uma pausa e dá uma lida, né. Não era a nossa intenção, mas teve gente que não conseguia nem trabalhar ali, curando ver as fotos que a gente postava. Próxima. Bom, é claro que eu preciso até fazer mais coisas, mas, enfim, nós tivemos fototrilhas em que arrecadamos doações pra uma entidade. essa foi uma fototrilha em que a gente, eu não consigo jogar sementes de frutas e legumes que eu como no lixo. Eu acabo acumulando eles e quando tenho oportunidade eu espalho elas no clube, em beira de estrada, em terrenos baldios, né. O parque tem algumas restrições, mas onde puder eu jogo e aí eu passei essas informações e esse hábito pro pessoal e organizei essa fototrilha em Boituba com essa finalidade de a gente espalhar as sementes, fizemos bombas de sementes, não com argila como é teconizada, mas fizemos saquinhos de jornal com sementes e terra adubada e acabamos jogando por aí ou até destilines para atingir locais mais distantes. Foi uma diversão. Levaram muda como essa do centro e esse é o Cláudio Caldeira. Sim. Levaram muda grande também, foi plantada à beira de uma estrada. Então, sempre que pode, a gente leva alguma semente para espalhar por aí. Próxima. Próxima, Daniel. Estou ocupado com o meio ambiente. Com tanta foto que a gente posta, é claro que surgem algumas dúvidas do porquê das coisas, o que é isso, onde é isso. Então, a gente acaba pesquisando e vamos conhecendo algumas especializações que nem são da nossa área. Então, próximo, por favor. Acabamos entendendo mais de biologia, de, aqui no caso, uma borboleta. Eu sei que ela é macho, por quê? Ela pousou no cotovelo de uma das suas rotuleiras, esticou a sua probóscide, que é essa tromba, para ele sugar o suor. E fomos pesquisar e descobrimos que ela é uma borboleta macho, porque ela precisa de sais minerais para a maturidade sexual. Então, ela suga se tiver suor, se tiver lodo, barro, fezes, ela vai sugar para a sua própria maturação sexual. E assim, a gente vai conhecer, próximo, por favor, a gente vai conhecendo isso. Também, falando de, acho importante a gente conhecer as plantas que a gente encontra no meio do caminho, não as plantas que a gente come todo dia, mas essas plantas que são comestíveis, mas que estão no meio do mato, fora, pronobis, aqui a fritória é azulzinha, essa do meio, se tiver algum japonês assistindo, vai entender que é o broto de bambu, que também não é convencional para alguns povos, os verdinhos são pepinhos do mato, saborosíssimos, embaixo é milho de grilha, uma frutinha docinha, embaixo à direita é o melãozinho de São Caetano, é o nigagori, que os japoneses comem ele com salada, enquanto ele está verde. Em cima é o moranguinho silvestre, na verdade é uma frangoesa, que eu me orgulho muito, porque o pessoal aprendeu hoje e corre, quando acham um corre, o cacatai com ele, próximo, próximo. Então, a gente vai aumentando nossos conhecimentos. Muito bom. Próximo, Daniel. Isso. Paridolia é uma brincadeira do cérebro de enxergar coisas vivas ou humanas ou animais, ou seja, em estruturas inertes, como paredes, casas, maquinário, tronco, mas, enfim, nem todo mundo conhece esse termo e para nós é sobrejamente conhecido e fotografado também. Próximo. A gente fala isso na arquitetura, justamente porque é quando você vê uma carinha, o negócio, mas é um termo que às vezes até eu esqueço, mas quando eu olhei eu falei, nossa, parei de ler isso, não, que legal. Dentro do grupo existem fotógrafos profissionais participando também, esta não é profissional, como a gente acaba acumulando um acervo grande de fotos, então, participar de algum concurso, de alguma exposição, a gente tem material. Pode ir passando, Daniel, um apoio rápido mesmo. Daniel, pode ir passando, todas feitas durante as fototrias, pode ir passando. Que legal ver as imagens da Daniela aqui. Próxima, Daniel, aí, essa aqui também foi aceita numa exposição chamada Trabalho do Trabalhador, foi feita pelo nosso amigo Emerson, e nós acabamos aprendendo que existe uma profissão que é essa de quebrar, olha a pedra enorme que era, ele quebrou a metade e depois está quebrando cada vez menor, e para fazer paralelopípedo, cobertura de paredes, de muros, ou para alguma obra de arte, e a gente nem sabia pela existência dessa profissão, essa profissão chama cantaria, e o profissional é o canteiro, pode passar. Gente, eu não vou conseguir, essa é a outra do canteiro também, próxima, acho que eu não vou conseguir terminar isso, essa aqui é uma foto minha também para essa exposição, uma lavoura mecanizada, tudo sobre o trabalho e o trabalhador. Próxima, a gente acaba sendo presenciada com essas joias da natureza. Próxima. Olha que coisa mais linda é essa também. Próxima. A ocupação e a autoestima. Muito bom, a gente foi surpreendida pela chuva, estava escorregando o nosso piquenique e não tinha onde a gente se sentar, porque estava tudo molhado. É uma região com muitas casas abandonadas e acabamos entrando em uma das casas e não tivemos coragem muito além do corredor de entrada. Aquelas na parede são todas teias de aranha, a gente não queria encontrar nem cobra nem escorpião no caminho, comemos lá e celebramos até o aniversário. Que legal! Muito bom, muito bom, estou adorando isso aí. Vamos lá, você falou que a gente tem os benefícios, vou falar desses benefícios, então vai a hora usar a minha parte médica. com a fototrilha a gente usa os dois cérebros, claro que no dia a dia a gente usa os dois cérebros, mas a gente exercita mais os dois cérebros, o esquerdo é mais a parte de exatas, cálculos, ciência, e a parte direita é a parte artística, o cérebro direito é a parte que cuida da arte, da criatividade, do som, da música, da composição, então nós usando a câmera a gente faz os enquadramentos, as composições usando a direita e os cálculos de abertura e velocidade com a esquerda, próximo. E quais são os benefícios que a gente recebe? Isso foi e depois pesquisando a gente acabou entendendo o porquê de algumas coisas acontecerem na flota tributária, a gente mantém o tônus muscular ou pode até aumentar a massa muscular, apesar de não ser uma academia, aumenta o colesterol bom, reduz o colesterol ruim, afinal nós estamos fazendo caminhadas, já fizemos caminhadas até de 40 quilômetros também, então, previne a osteoporose porque a caminhada é um exercício para fazer a recomposição óssea, nós recebemos, sintetizamos vitamina D com a exposição ao sol, mas a vitamina D é importante no metabolismo de ossos, dentes, músculo, é importante na diminuição dos casos de depressão, ele atua também no sistema imunológico, produzimos endorfina, endorfina é um dos hormônios da felicidade, e ele é liberado durante e depois de uma atividade física, então, por que a gente dava risada, se sentia mais feliz? Porque é isso, existe a fabricação de endorfina e as boas risadas e a gratidão também acabam gerando mais endorfina ainda, ela provoca analgesia, relaxamento dos músculos, provoca sono, e aí se dá essa sensação de bem-estar, plenitude, de leveza, de tranquilidade, está aí, por que a gente se dá tão bem fazendo trilha? Um bom exercício para o relaxamento dos músculos, a visão, quem trabalha o dia inteiro com computador, por exemplo, eu recomendo que dê umas paradas ocasionalmente e olhe para fora, para longe, para relaxar os músculos da visão, fortalece o sistema imunológico, isso aqui eu vou mostrar o trabalho, pode passar para o outro, as plantas podem passar para o outro, as plantas e árvores produzem uma substância chamada fitonicida, e elas acabam aumentando esse trabalho, esse é o trabalho, a atividade de uma célula chamada natural killer, que são células que ficam limpando o nosso organismo, todo dia a gente fabrica células novas, algumas são células defeituosas, ou algumas células são invadidas por bactérias, vírus e tal, e se deixa nele, então elas são sempre limpadoras do nosso sistema, então ela aumenta essa natural killer, porque se tiver alguma célula que começa a se multiplicar adoidadamente, pode gerar o câncer, né, então, com, a gente, para nós já é comum isso, vamos para um banho de floresta, né, porque nós estamos aumentando a nossa atividade imunológica contra o câncer, também, próximo, Existem estudos também relatando que você ter amigos aumenta a nossa longevidade, né, a gente costuma brincar que nós vamos todos acabar, né, todos os fototrilheiros, vamos acabar no asilo, né, juntos, né, todo velhinho, né, hoje nós vamos fazer uma trilha daqui da porta até a porta de entrada lá do quintal, se é que a gente vai conseguir caminhar, né, mas enfim, longevidade. Próxima. Eu estou até compartilhando esse slide que você colocou dos amigos com a turma aqui das minhas amigas da faculdade que a gente se reencontrou e a gente sempre fala isso, que a gente também vai para um asilo, todo mundo junto, não sei se tanto arquiteto vai se aguentar, não é mais? Muito mais tudo, estou compartilhando muito isso. Exatamente, foi provado sobre estudo mesmo, né, de que aumenta a longevidade. Muito bom. Então, e por que que a gente se sente bem com a fototilha? É isso aí, todos esses efeitos fisiológicos do caminhar, do relaxar, do estar na natureza, provoca tudo isso aí, né, relaxamento, felicidade, é desistente, produz endorfina, esse contato com o ar puro, né, tem outro estudo que fala que a gente aumenta a criatividade também, né, e aquela sensação de pertencer a um grupo é uma coisa muito importante para nós em sociedade, né, e o maravilhamento que também é uma coisa que a gente não entendia por que que já que a gente está ficando meio que como se diz, não é maricas, não, é tudo para nós é assim, puxa vida, a gente se maravilhava com tudo, mas por que é isso, né, isso é um exercício, na verdade, porque a gente acaba relaxando, a gente pode passar o próximo, sai da rotina, a gente desacelera, né, sai de um modo automático, e tal, e tem um tempo livre, consegue refletir, né, exercitar, então a gente acaba fazendo um exercício de percepção de um, de alguma coisa diferente, de algo maior, e isso coloca a gente no modo maravilhamento, né, é aquela vista e suspensa, né, é, que que, que que pode causar maravilhamento, não precisa ser nada especial, às vezes um, um inseto diferente, né, uma coisa muito pequena, ou pode ser coisa grande também, né, uma novidade, nós encontramos numa das trilhas, um rinho, na beira da estrada mesmo, com uma meia dúzia de ovos, assim, até grandes, né, não era, era ovo de pássaro, claro, mas não era um ovo codorna, era um ovo maior, talvez, de pato, né, para nós foi uma maravilha, né, era curioso para a gente, né, a gente se maravilha também, tem que se maravilhar, tem que ver que pode ser coisa do dia a dia, quem que acorda para ver o nascer do sol, né, mas se não consegue acordar cedo, pelo menos o pôr do sol, vamos ver, né, olha para as nuvens, para as estrelas, para a lua, nós temos um grupo de WhatsApp que todo dia, todo dia, se não tiver nuvem escondendo, a gente está, elas estão colocando fotos de pôr do sol, estamos, sim, acabando o tempo? Eu acho que acabaram os slides, bom, estamos, temos três minutos, tá, tem mais slides, Daniel? Tem mais um pouquinho, como que a gente chega a esse maravilhamento, né, só um momentinho, Daniel, volta atrás, é, sair da rotina, né, desacelerar, né, sair do mundo automático, né, desligar o telefone, é importante também ter essa mente aberta, e o porquê que é bom isso, é porque a gente acaba tendo benefício com tudo isso aí, está tudo explicado aqui, né, melhor estresse, a gente aumenta as emoções positivas, menos angústia, bem-estar, né, e até humildade a gente acaba tendo, e tendo a consciência de um orquestrador maior do universo, né, com esse tema, nós vamos, nós estamos preparando uma exposição, foto trilha, maravilhamento, que vai ser na passagem literária em agosto, vai ser inaugurado, então, estão convidados, próximo, pode passar? aqui, é, o que que nós fizemos nesses 25 meses de inatividade, sem poder sair? Ora, criei um grupo chamado Foto Quarentena, e começamos a postar tudo o que tinha em casa, ou o que podia enxergar pela janela, né, nossos pétalos, biberôs, uma nota planta, enfim, pode ir, pode seguir, ou olhava para as nuvens, o pôr do sol, passam para o seguinte, bom, aqui eu estou exagerando, aquele estresse que eu passei na primeira conversa da minha filha pedindo para levar uma foto minha, e na verdade foi um incômodo, mas você pode fugir ou enfrentar uma situação incômoda, né, eu resolvi enfrentar, mas se eu tivesse me negado a levar, ou participar daquela, daquela conversa e levar uma foto minha, talvez eu não tivesse conhecido o Fotroca, eu não tivesse feito amigos, não tivesse criado um hobby para mim de fotografia, e quem sabe nem teria existido fototriga, né, começou com sem grandes pretensões, era só fotografar e trilhar, mas com o Correio dos Anos a gente viu que a gente pôde muito mais benefício do que só fotografar e trilhar, né, criamos uma grande família com essas amizades e tudo, muito bem, tem mais uma só, só para chamar a... Sim, aí, quem quiser ver, sentir o que é uma fototrilha, estão convidados para o próximo sábado, nós vamos estar aí, dar uma parte no Viveiro Mano aqui em Lopes. Ou, dá para a gente pela oportunidade de mostrar o que é um projetozinho sem grandes pretensões, mas com muito carinho, muito coração. Vera, não é um projeto pequeno, eu acho maravilhoso tudo que você trouxe, você falou do banho de floresta, nós tínhamos na UMA Paz duas pessoas que criaram o banho de parque, inspirado no banho de floresta, até comentei o dia que nós fomos lá no Viveiro, né, e é muito importante. Então, assim, quando você traz, né, essa apresentação tão, que você preparou com tanto carinho, né, trazendo assim, olha, não é um grupo que vai lá só, já seria de bastante coisa, né, só fotografar, você ainda tem todo esse embasamento, mostra como, né, você é médica, você fala, olha, tudo que eu, e a administradora, né, como você falou, que foi de hospitais, isso eu acho muito legal para as pessoas entenderem, né, que não é preciso ter um super equipamento, o que precisa é ter um bom olhar e ter a vontade de se comunicar, eu acredito que até pessoas que se consideram muito tímidas conseguem se relacionar melhor através, né, da foto, a arte, né, em si. Então, olha, Vera, eu queria te agradecer muito, né, que delícia de encontro, que nos aproximou, eu estou super feliz também de ver aqui as obras da Daniela, né, que também conheci através de um outro grupo, porque eu fotografo também, né, sou amadora também, e eu adoro fotografia, eu já te falei isso, a fotografia me salvou em 2009, foi a minha terapia, né, e se eu estou aqui hoje, né, assim, legal, que eu considero a foto, e mesmo na pandemia, eu comecei a fotografar tudo aqui em casa também, né, tudo me maravilhava, porque eu falo, não tenho tempo de ficar olhando as coisas em casa, então eu vou tirar, é muito legal. Então, gente, fico super convite, eu não sei se teve perguntas, Daniel, no, deixa eu ver aqui. Estou vendo que você é das nossas mesmo. Eu sou, não, agora eu já vou, eu já vou, aqui, ó, qual é o contato do grupo? Tem Instagram ou Facebook? É, da Alice Oliveira, pode falar que o Daniel coloca aqui. como eu disse, o grupo é privado, eu não abro para todo mundo, não, não é que eu esteja restringindo, né, para a gente poder se sentir à vontade de comentar, fazer qualquer coisa à vontade. Então, não tem Instagram, tem o Facebook, mas também não é aberto, eu vou dar o meu Facebook, que é Vera Onishi, entra lá, me adiciona como amigo, me fala pelo Messenger que quer participar das fototrilhas, e eu coloco nas próximas fototrilhas, eu te adiciono na fototrilha como membro, daí você consegue participar, qualquer um, não só você, Alice Oliveira, obrigada, mas qualquer um que queira participar, me adiciona no Facebook como Vera Onishi, e aí a gente pode convidá-los. Tá, tem mais perguntas, Daniel? Aqui é o endereço para a fototrilha de sábado, é o portão, é o mesmo portão, gente, do Manequinho Lopes, aliás, vai ser no Manequinho Lopes, então, você vai chegar lá, o portão provavelmente ou vai estar fechado, mas tem uma guarita bem em frente, o guarda vai vir ali perguntar, aí você vai falar, vim para a fototrilha, e aí vai confirmar lá, e tudo bem, aí vocês vão entrar, e é isso, vai ser muito gostoso, vamos falar, as pessoas podem levar alguma coisa para o lanche comunitário, não é, Vera? vamos fazer isso, né? A previsão é de chuva, mas para fototrilheiros, chuva não assusta, mas a gente vai fazer um pequeno, eu vi chuva, mas não tem problema, olha, também tem um detalhe, quando as pessoas chegarem lá, até, na concentração, tal, a gente vai ter um espacinho para receber as pessoas, né, mas a gente pede, isso, eu não sei, vou falar por você, tá, Vera? Mas é que eu gosto de ser bem pontual, então, gente, tenta, né, chegar nove, nove e cinco, porque a gente vai, né, sair nesse horário, tá bom? Então, é legal para que todo mundo esteja lá, eu sei que às vezes dá um probleminha, né, de transporte, tal, para chegar, mas olha, a gente vai estar, hoje estamos num pré-feriado, né, então, acho que a cidade vai estar bem tranquila e esperamos vocês lá no sábado, vai ser muito bom. Ai, Vera, adorei, muito obrigada, muito obrigada, não sei se sobrou alguma pergunta, Daniel, ou é só? E olha, quem quiser, essa live fica gravada, pode rever, compartilha, né, é isso que a gente quer, né, então, olha, agora eu vou me despedir da Vera, vou já para o outro link que a gente vai, falar agora sobre os jardins, né, japonês, com o Sarkis, Calustian, que aí começa a fazer aquela mistura, trago uma pessoa, né, que tem, eu tenho passados, né, japonês, e aí agora você traz o Sarkis, né, que é um apaixonado pelo jardim japonês e um professor de arquitetura maravilhoso, e vai trazer esse assunto bárbaro para a gente. Então, é isso, Vera. Obrigada pela oportunidade, gente, obrigada por me apoiarem também, até uma próxima. Perfeito, até sábado, Vera, gente, obrigada, eu estou indo para outra live lá, tchau, gente, muito obrigada. Tchau, deixa eu ver onde eu saio, aqui, aqui. Tchau, Tchau,